Pra quem não viu, há 35 dias atrás eu fiz um investimento num CDB de liquidez diária do Banco C6. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição e também vou deixar ele aqui nos cards. Muitas pessoas ficaram curiosas pra ver quanto que me rendeu esse investimento. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. FAURO! 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 Fala aí meus amigos, meu nome é Gabriel Barbosa e bem-vindos novamente ao canal do Amigo Empreendedor. Como eu falei no início, eu tô voltando aqui pra mostrar os rendimentos que eu tive no meu investimento a pedido de algumas pessoas. E a única coisa que eu peço em troca pra você é que você deixe o seu like e também se inscreva no canal. E agora que você já fez tudo isso, vamos pra tela do meu celular. Vamos lá, eu vou entrar aqui no aplicativo do C6. Acessando a conta, digital. Pronto, já tô dentro da página principal do aplicativo. Vou vir aqui em C6 Invest. E eu vou clicar aqui no olhinho que já vai me mostrar quanto que eu tenho aplicado. Só tenho esse investimento, que é o do CDB. E aqui ele já tá me falando aqui do lado quanto que me rendeu nesses 35 dias. Me rendeu R$85,03. Vou clicar aqui nele pra vocês verem. Vou clicar aqui em ver produto. E ver produto novamente. Como vocês podem ver, o valor foi aplicado no dia 23 de nove de 2021. E eu tô gravando esse vídeo no dia 1 de 11 de 2021. Eu vou apertar aqui em detalhe. E aí vai dar pra ver o saldo que eu realmente consigo resgatar. Que no caso seria R$65,90. Já que nesse momento eu teria ali um abate do imposto de renda sobre o rendimento de R$19,13. Ou seja, o que me rendeu de verdade foi R$65,90. Eu acho que é pouco. Sim, é pouco. E por isso eu trouxe algumas informações que eu tenho certeza que vão ser importantes pra você. Então não sai do vídeo ainda. Cara, eu recebi bastante dúvidas lá no meu Instagram referente a esse investimento. Eu recebi muitas perguntas de pessoas falando quanto elas tinham e se valeria a pena elas fazerem o mesmo investimento que eu fiz. Eu vou ler algumas pra vocês, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Gabriel, vale a pena eu investir R$100 nesse investimento? Eu tenho R$40 mil, vale a pena eu investir nesse CDB? Você falou que esse investimento tem um baixíssimo risco. Vale a pena eu investir R$3 mil nele? Quanto retorna por mês? Provavelmente você que tá nesse vídeo tem as mesmas dúvidas. Porém, todos que fizeram esse tipo de pergunta estão com o pensamento errado sobre investimento. E por favor, se sua dúvida é parecida com essas, não se sinta mal, é completamente normal pensar dessa forma. Eu vou tentar descrever o que passa na cabeça dessas pessoas quando elas me fazem essa pergunta. No vídeo que eu investi no CDB, eu citei que esse era um investimento de baixíssimo risco. Ou seja, além de eu receber um lucro por esse investimento, eu não teria quase nenhuma chance de perder o que eu investi. Sem falar que eu poderia resgatar quando eu quisesse. Então dá uma olhada nesse cenário. Um investimento com baixa complexidade, com lucro, com segurança e você pode resgatar a qualquer momento que você queira. Meu, quando uma pessoa escuta isso, o olho dela chega até a brilhar. Logo ela começa a criar um cenário ideal pra vida dela. 100 mil dólares, mulheres, automóvel. Tipo assim, cara, eu tenho mil reais. Se eu aplicar nesse investimento e em 30 dias ele me render 100 reais, com esse valor eu vou conseguir pagar aquela conta XYZ. Ou se esse negócio me render 100 reais por mês durante um ano, eu vou poder comprar aquele produto que eu tanto sonho. Como um videogame, um jogo, uma panela, qualquer coisa. Sem ter que tirar o dinheiro do meu bolso. Como eu sei disso, eu também era assim. Eu ficava horas no YouTube, no Google, procurando qual que era o melhor investimento. Sabe aquele investimento que poderia sanar todos os meus problemas, que poderia ser o pulo do gato, que poderia me deixar de uma vez por todas mais rico? Sim, eu esperava por esse investimento, mas infelizmente ele não existe. E infelizmente, esse não é o investimento que vai te deixar rico. É como eu falei lá no outro vídeo na hora que eu tava investindo. Com esse investimento eu não buscava altos rendimentos. É simplesmente um lugar onde eu coloquei a minha reserva de emergência pra poder retirar a qualquer momento. E sim, existem investimentos no mercado financeiro que podem te gerar um ganho bem bacana. Mas esse resultado de ganhos é pro longo prazo. Detalhe, tá? Longo prazo não é um ano. Quando me falavam de longo prazo, eu logo imaginava, pô, só um ano? Não aguenta, eu espero. No caso eu tô falando de 10, 20, 30 anos. Mas calma, eu não tô falando isso pra te desanimar, eu tô falando isso pra te conscientizar. Eu vou dar uma dica pra você que se você usar com sabedoria, com certeza pode mudar o jogo. Pelo menos mudou pra mim. Aprenda a investir. Mas o mais importante, aprenda a fazer dinheiro. O que vai determinar o quanto tempo você vai levar pra atingir o seu objetivo é o quanto você investe mensalmente. Por exemplo, pra você ter uma renda extra de mil reais investindo em fundos imobiliários, que costumam pagar dividendos todos os meses, você teria que investir mais ou menos uns 200 mil reais. Eu sei, parece um número exorbitante, inalcançável. Mas e se você ganhasse 15 mil reais por mês? E no lugar de gastar esses 15 mil reais, você pegasse 10 e investisse, que no caso seria a maior parte, e vivesse apenas com 5 mil. Seria possível? Você conseguiria viver só com 5 mil? Porque nesse cenário, você demoraria apenas um ano e oito meses pra poder juntar os 200 mil, e aí sim tá ganhando uma renda passiva, ou seja, sem você ter que fazer nada que mais mil reais. Na verdade demoraria menos, mas fazendo uma conta simplificada é basicamente isso, um ano e oito meses. E aí você deve estar se perguntando, ah, nossa, que maravilha. Pô, se eu ganhasse 15 mil reais por mês, com certeza eu acho que daria pra fazer isso. E a grande pergunta é, de onde que eu vou tirar 15 mil reais por mês? Você vai ter que aprender a fazer mais dinheiro. Geralmente você faz dinheiro resolvendo o problema de alguém. Eu vou deixar aqui na descrição uma aula gratuita, no qual você vai aprender a fazer 10 mil reais pela internet. Mesmo que você não tenha muito tempo, ou seja, vai poder fazer ali após o seu horário de trabalho, ou fazer após o seu horário de faculdade, ou aos fins de semana, ou no horário de almoço. E mesmo que você nunca tenha vendido nada pela internet. Então assiste lá, é de graça e pode ser que mude o jogo pra você. Pô, Gabriel, mas eu tô perdido nesse mundo aí de investimento, de começar a empreender, eu nem sei por onde começar. Calma, eu sou seu amigo, vou te ajudar. Aqui embaixo vai ter um link que vai ter o meu WhatsApp. Pode me chamar que eu te ajudo de graça. Pode tirar suas dúvidas, pode fazer pergunta, qualquer tipo de pergunta. Sabe aquela pergunta que você tem vergonha de fazer? Já aproveita e faça ela pra mim. Não vai ter julgamentos, não vai ter questionamentos, apenas ajuda. Então, a gente se vê lá. Então é isso, esse foi mais um vídeo meu, espero de coração ter te ajudado. Espero eu conseguir te ajudar cada vez mais. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Também se inscreva no canal, que a gente tá quase batendo 100 inscritos. Também faça parte do nosso grupo lá no Telegram. E me siga no Instagram. Isso é tudo, até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!